O Denizi, o espetáculo é meio sobre os valores morais, né? É meio a outra peça que você fez aqui, o Galileu. O Galileu, o Galileu também. Tudo conversa, tudo conversa. Aliás, o Dürremato, que é esse autor suíço, autor da Visita da Velha Senhora, ele é bem brestiano, né? Meu amor pelo brest, que eu fiz a Alma Boa de Sete Suas, a gente fez Alma Boa de Sete Suas do Brest e o Galileu Galilei. Que também tem a ver com a Visita da Velha Senhora, né? Na Alma Boa de Sete Suas, a Shente perguntava, como é que eu posso ser boa se eu tenho que pagar o aluguel? O Galileu, você via aquele homem querendo... Ele arregou, né? Não, e como ele se manter conectado com os seus ideais, com as suas verdades, seus princípios, servindo ao poder, né? Sim. Aliado ao poder, né? Como ele teve que arregar, o quanto que arregar. É uma discussão muito interessante no texto do Brest. E agora, a Visita da Velha Senhora, esse primor desse texto, que é um clássico que foi montado no mundo inteiro. Eu quero montar essa peça já há quatro anos, que a gente está pensando em montar. Mas o que foi acontecendo é que a peça atual, ela sempre será, porque ela trata de um tema que vai ser sempre um dilema da humanidade, que é essa fragilidade dos valores morais quando a palavra é dinheiro, né? Eu acho que isso é insolúvel. Mas, enfim, e... Só que agora parece uma peça encomendada o que aconteceu. Por o momento. É, porque nos últimos dois anos, diante de tudo o que aconteceu no país, eu sinto que a plateia reage agora achando que a gente está botando o caco de tão própria, de tanta voz que a peça dá aos nossos dias. De tanto que ela diz respeito ao que a gente está vivendo. E o que é incrível é que o cara escreveu uma comédia, uma comédia. A peça é divertida mais uma vez. Uma trágica comédia, né? Ele chama de comédia trágica. É muito interessante, porque ele fala assim, no final, ele escreve um pós-fácil depois do texto, e ele fala assim, nada atrapalharia mais essa tragédia do que não ser feita como uma comédia. Então a plateia ri, a peça é muito divertida, só que a peça vai te deixando lá no estado. Que é isso que eu acho que tem... Talvez me perguntaram assim, ah, como é que você justifica, Denise, você, nesses tempos de crise, a gente lotando os teatros aí pelo Brasil, né? Eu muito feliz com isso, mas eu acho que justamente por causa da crise. Porque a peça dá voz para a nossa angústia. A peça diz respeito ao que a gente está sentindo de uma maneira divertida, mas você sai do teatro pensando em muitas coisas. A peça estabelece muitas discussões sobre... uma discussão muito interessante sobre justiça, que eu acho muito contemporânea. Porque... posso contar a historinha? Lógico. A peça fala... Você está aqui para isso. Então vamos lá. Fica a voz. Eu sou muito animada com essa peça, Emílio. Não me deixa falar muito, que eu vou fazer um análogo aqui. Mas não, mas é assim. Ele faz uma... Esse cara era muito craque. Ele escrevia novelas policiais para o rádio. Ele é craque do suspense, da captura da plateia. Ele tem romances policiais muito bons. O Friedrich Duhemann. É um autor suíço. A peça é de 55. Ele pega uma historinha básica, que é uma mulher, que hoje é uma das mulheres mais ricas do mundo, uma milionária, que chega na sua cidade natal. E a cidade está falida, todo mundo na miséria, todo mundo espera que ela dê agora, que ela é rica, algum dinheiro para a cidade. No banquete de boas-vindas, todo mundo está lá puxando o saco dela. E ela diz que sim, que dará um bilhão para a cidade. Detalhe, 500 milhões para a cidade e 500 milhões para serem divididos por todas as famílias. Contanto que matem Alfred Crank, que é o namorado que ela, que a abandonou grávida na juventude, quando ela tinha 17 anos, para casar com a mocinha rica do armazém. Justo. Ela, que todo mundo rejeita essa proposta, claro, e ela fala, eu posso esperar. E se hospeda no hotel da praça. Eu gosto de contar essa até aí, porque eu acho que é a partir daí que esse autor genial escreve cenas que são hilárias, que são muito divertidas, mas que vai fazendo você ver o que acontece com essa comunidade na eminência desse bilhão. Esse bilhão ali do lado. Ninguém vai matar o cara, mas... Está ali. Está ali. A gente pode ganhar. Vai ser dividido por todas as famílias. Então, o que vai acontecendo com essas pessoas diante da presença dessa mulher ali e desse dinheiro oferecido mediante a mera morte do seu namorado de juventude, que é o Tuca Andrada, que faz lindamente, um ator maravilhoso. Aliás, o elenco é uma coisa... É uma das grandes coisas dessa peça, que é um elenco maravilhoso, que é o Fábio Herford, o Holmes Ferreira, o Renato Caldas, a Maristela Chelalo, o Eduardo Estrela, o Davi Tayu, o Beto Matos, o Fernando Neves, o Fábio Nassaro, o Luiz Ramalho, o Rafael Faustino tocando com a gente em cena. São 13 atores em cena, uma produção linda, uma direção incrível do Luiz Vilaça, que faz a encenação do Luiz, ela faz a plateia se sentir cidadã da cidade, o que potencializa ainda mais esse dilema. Então, a gente tem visto acontecer, na verdade, não só uma peça, mas uma grande cerimônia mesmo de reflexão, que é a gente lotando os teatros aí pelo Brasil, uma coisa divertida, mas que mais uma vez me faz acreditar, Emília, eu já estive várias vezes aqui falando das peças, me faz acreditar no teatro como esse lugar, esse potencial que o teatro tem, de fazer a gente se reconhecer, de fazer a gente ter ciência da imperfeição humana, do quanto que a gente pode caminhar também, sair do teatro diferente, o quanto que uma peça pode modificar uma pessoa. Eu sempre falo assim, vai que você vai ter muito assunto para o jantar, e que sa chegue diferente no escritório na segunda-feira.